Oi meus amores do canal, hoje eu tô aqui no Reconção Malmoro, vim com essa deusa maravilhosa! Ela que é, né gente? Muito mais bonita pessoalmente aqui, de que vocês verem, vocês vão concordar comigo. Aline Gottschall! Fala pra gente ouvir sua deusa! Oi! Quando eu falo oi, 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 bom dia, suas deusas maravilhosas! Deusas maravilhosas! Ela fala isso de qualquer uma que tá lá do outro lado do cara! Claro, eu falo assim, caraca, eu sou uma deusa! Vocês sabem que quando eu não falo as pessoas me cobram, porque eu chego, eu acho que ficou tão característico meu de chegar dando um bom dia, falando oi suas deusas maravilhosas, Quando eu não falo as pessoas me mandam direto, ai, eu me sinto tão maravilhosa quando você me chama! Ah, mas é verdade! Tem dia que eu acordo, ai eu pego meu celular ali, tô fazendo uma faxina, lavando o louço, toda descabelada, sordas, ai uma pessoa até responde que você é uma deusa e acredita na cara! Nós todas somos! Você arrasa, é muito boa essa energia que você faz pra gente! Olha, Aline, eu tenho tanta coisa pra te perguntar que é muito difícil, cara! A gente tem tempo curto aqui, porque a Aline é uma mulher muito atarifada, ela cuida da família, ela trabalha pra caramba, ela bomba todos os dias, ela é demais! Ai, o que eu fiz? A gente tem um quadro aqui no canal que chama Down Google, que é o que a galera quer saber de você, o que eles estão pesquisando de você! Gente, o que vocês querem saber de mim? Como eu emagreci? Já, já, tá vendo? Ela sabe já, quem não quer ter um Google atrás do nome? Vamos lá, eu vou começar bem facinho, quantos anos tem Aline Gottschall? Vamos lá, quantos anos você me dá, Manoel? Cara, 20 anos! Ela não tem uma buga! Gente, ela é muito maravilhosa! Meu sonho, eu tenho 31, faço 32 esse ano! Ai, eu sou de 90! Viram! 2 anos aqui, eu tenho 32! É, é um ano, né? Que linda! Muito princesa! É, é uma princesa, ela parece ter 21 que pudeu, gente! Ó, Aline Gottschall de BBB, me conta como é que você foi parar no BBB e como é que foi essa experiência? Foi por um ano mesmo? Então, foi em 2015, fazem 7 anos. É, no ano anterior que eu entrei, eu fui convidada. Eu tava numa balada e aí tem os olheiros sempre. Olha isso, né? O Bruno, meu novo, também já foi chamado, tá? Sim, o Fê entrou por olheiro. Ah! Aí, eles me chamaram em 2014, eu fiz algumas seleções, mas acabei não entrando. Eu fui até, acho que, pro Rio, gravei lá, mas não fui até a final. Não entrei. Aí, no ano seguinte, eu falei, ai, gente, quer saber, todo mundo, você falou assim, se inscreve, você tem tudo pra ir. O perfil de BBB, né? Meus pais amavam. Aí, eu falei, ai, quer saber, eu vou me inscrever. Aí, eu me inscrevi. E aí, eu fui passando por todas as etapas e até entrar. Então, te diram, mas quando você entrou, foi quando você me inscreveu mesmo. E o que mudou a Aline antes do BBB e a Aline depois? Ah, eu era uma menina, né? Eu tinha... Você é velha, meu amor. Eu tinha 23 pra 24 anos, então, eu não tinha tanta responsabilidade igual eu tenho hoje. Não tinha uma família, não tinha filho. Só queria curtir. Eu já tava cursando minha segunda faculdade. Então, assim, eu só fazia faculdade, nem trabalhava. Era outra vida. Eu morava com os meus pais. Aham. Não tinha responsabilidade da vida adulta. Então, eu só queria realmente curtir. E eu entrei pra aproveitar as oportunidades que o programa poderia me dar no pós. E te deu, né? Bastante. Me deu muito. Eu acho que, assim, a visibilidade que o programa te dá, se você souber aproveitar o pós, pode ser muito incrível. Então, eu sempre fui, entrei com essa cabeça de o que eu vou fazer com essa oportunidade. Vou pegar outras. E aí, foi o caminho que eu segui. E você é muito empreendedora, né? Você nunca ficou parada numa coisa só. Nunca. Isso é incrível. Eu nunca fiquei parada. Eu sempre busquei atingir os meus objetivos ali, tanto momentâneos quanto de vida. Aham. Então, eu acho que é o que me move, assim, sabe? É o que faz a gente acordar todos os dias. É verdade. A querer fazer alguma coisa. É ter algum objetivo. Então, eu sempre tracei objetivos, trilhei meu caminho com esses objetivos. Então, nunca, nunca parecem. Foi um caminho longo até hoje, por exemplo, porque as pessoas nem me relacionam tanto ao Big Brother. Aham. Porque eu acho que eu consegui, hoje, desvincular um pouco. Até porque eu acho que eu mudei muito, também, fisicamente. Mas muita gente fala, gente, eu não lembro de você no Big Brother. Realmente, eu acho que eu acabei desvinculando porque eu queria muito ir pra esse caminho da moda, caminho fashion. A Lívia ia te falar exatamente isso. Agora, você tá bombando no mundo da moda. Era o que você queria? Não. Sempre foi o meu objetivo principal. Só que, na minha época, quando eu participei do Big Brother, ainda tinha muito preconceito com ex-Big Brother. É verdade. Tipo, de dois anos pra cá, que foi quando começou o camarote a entrar, a famosa entrar, todo mundo começou a falar que gostava, falar que via. Mas, antes, era tipo um preconceito. Você falar que é uma ex-Big Brother, enfim, as pessoas já falavam, nossa. Quer ser celebridade. Exatamente. Então, assim, por muito tempo, eu tive que lutar muito contra isso e mostrar que eu era mais do que só um rostinho bonito, sabe? Eu tive que mostrar o meu potencial, eu tive que mostrar trabalho. Então, assim, foi um caminho árduo, sabe? Pra hoje, tá conseguindo conquistar o que eu tenho conquistado. Foi dia após dia, de muita dedicação, consistência, trabalho. E é isso, ninguém chega a lugar nenhum. Quem te segue ali nas redes sociais vê que você não para realmente um segundo. É. E além de tudo, você arranjou um maridão top aqui, o próximo tema. Foi meu preto, né? Foi meu preto, né? Muito legal. Dinheiro, dinheiro, família, família. Quem que ama, mulher, mãe? Pede uma família, Fê, Luca. Ó, o próximo tópico é Aline Gottschalk e Fernando. Cara, vocês são uma inspiração total. Eu adoro. A gente fica muito feliz com isso. Quando a gente escuta que as pessoas se inspiram na nossa família, eu fico muito feliz porque eu acho que é a coisa mais valiosa que tem na vida, né? Eu acho que não tem dinheiro que compre um lar saudável, sabe? Um amor que existe de família e tal. Eu fico muito feliz porque a gente consegue transparecer o que a gente é de verdade. A gente não é fácil, né, cara? Qual que é o segredo pra tanto amor, assim, o amor verdadeiro mesmo? Eu acho que não tem segredo. Eu acho que, assim, é realmente ali a construção dia após dia. É uma escolha diária, sabe? É você querer estar com aquela pessoa. É você respeitar as diferenças que existem. Porque, pensa, são duas pessoas com mundos completamente diferentes. De repente se juntam numa casa. Criações diferentes que escolhem estar juntas. Aham. Então, eu acho que é isso. Precisa existir respeito, admiração também. Eu acho que é muito importante. Isso eu vejo muito de vocês dois. Quando não existe admiração, a gente acaba perdendo, sabe? Aquele fogo, aquele amor todo. Então, eu acho que é muito isso. A gente ter a nossa, também, individualidade é muito importante. Eu tenho esses momentos. Mesmo com o Luca também, vocês têm que ter... A vida do casal é muito importante. A gente viaja junto, só eu e ele. Sim. E aí o Luquinha fica com minha sogra ou com meus pais. Mas também a nossa individualidade. De ter momentos meus, ter momentos que ele também tem só dele. Eu acho que isso é muito saudável, sabe? É, é legal. Não pode existir tantos ciúmes nessa individualidade. Eu acho bem saudável. E você tem ciúmes? A gente é muito tranquilo. A gente é muito tranquilo. Nossa, eu tenho. A gente, tipo assim, praticamente não temos ciúmes. Sério? Ai, que legal. Um dia eu vou chegar lá. Por conta de ciúmes. Mas, assim, é porque a gente tem tanta certeza do que a gente quer, sabe? De estar junto e ter paz de espírito, de poder dormir tranquilo. Porque, pensa, eu viajo muito. Ele viaja muito. Tem que ter confiado. A gente, se a gente ficar nessa neura de, ah, meu Deus, o que ele tá fazendo? Ele nunca me deu motivo pra desconfiar dele. Aham. Eu nunca dei motivo pra ele. É, eu também não. A Bruna é bem feita, cara. É, o meu tipo é de traumas mesmo que eu carrego. Mas quem tá tirando? Aham. Eu acho que é isso. É isso. O Fê conseguiu super. Porque eu também, nossa senhora, vim de histórias terríveis. Nossa, a gente foi mal tratada nessa vida. Que aí Deus falou assim, não, vou mandar uma brisa na vida dela. Que ela merece. Ela merece. Ai, meu Fernando. Ai, querido. Ó, galera, tem entrevista com o Fê aqui no canal também. Assistam que ele é uma pessoa incrível. Falou muito da família. Porque a família de vocês, realmente, é uma família exemplo. Aline Gottschall, de tatuagem. Você tem muitas, né? Que não tá aparecendo nenhuma. Gente, eu tenho muitas tatuagens. Quantas você tem? Aqui, ó. Eu tô toda coberta. Mas eu nunca contei, cês sabem. Cês jura? Nunca contei. Mas, ó. Ai, não sei. Mais de 15, umas 20, provavelmente. Por aí, gente. Eu tenho muita tatuagem, mas eu comecei a fazer muito novinha. Aham. Comecei a tatuar porque meu pai gosta muito de tatuagem. E ele sempre foi tatuado. E ele me incentivava a tatuar. Ele falava, nossa, eu acho lindo, mulher tatuada, estilosa e tal. E aí, eu com, tipo assim, acho que foi 15 anos. 14 pra 15 anos, ele falou, vou te levar pra fazer sua primeira tatuagem. Me deu de presente de Natal. E aí, o que foi essa? Gente, aí foi uma estrelinha aqui no... Ai, foi desse lado. Essa estrelinha aqui. Ai, a tatuagem também foi uma estragada. É. Feita de vocês. Estrelinha doce. Aí, fiz essa estrelinha. Foi a primeira, mas aí, eu fiz ficou toda errada. Ficou toda borrada. Ah, mas tá bonitinha. É, porque consertou. Mas a tela era toda cagada, gente. Vocês não tem noção. Tô horrível. Aí, eu consertei depois. E daí, eu fui fazer. Aí, vici. 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 Eu tenho quatro, bem pequenininhas, mas eu também não paro de fazer. Eu vou fazer uma só novinha. Fiz um monte que hoje eu não faria, sabe? Eu fiz tatuagens grandes, na Costello. Nossa, tem uma no bumbum. Maravilhosa. Tem muitas tatuagens que hoje eu não fazia. Mas aí, enfim. Qual é a sua preferida? Ah, é a Luca. Aqui tem escrito Luca. Ai, que lindo. Vou ver que é mais cursiva, assim. Ah, eu vou tatuar não. Desculpe com certeza. É, é. Que legal. E tem alguma que só o Fernando vê? Não. Não tem nenhuma, não. Não, tá tudo liberado pra galera ver. Não, porque depois que eu conheci o Fê, eu fiz pouquíssimas tatuagens. Ah, tá. Eu fiz, acho que umas duas ou três só. Então, acabou que... Eu já tava com o corpo todo preenchido. Falei, não, não vou inventar mais moda, não. Tá bom. Eu só tava fazendo a testa e não sei o que. Eu colei os negócios, tava tudo colado. Eu se mendei uma entrevista na outra e tinha um rápido, tem que colar as fichas. Ai, me colei, me enchi de coma. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Ah, agora o que ela falou. A Aline Gottschalk antes e depois. E como a Aline Gottschalk emagreceu. Cara, eu tenho certeza que essa muita gente pergunta. Eu já vi você falando disso no Instagram. E assim, você nunca foi gorda. Não, nunca. Você sempre foi essa deusa maravilhosa. Mas você deu uma secada de um tempo pra cá, né? É, então. Tem três anos, vai fazer três anos esse ano, que eu emagreci muito. É, igual você falou, nunca fui gorda. Nunca tive problema nenhum relacionado à estética do meu corpo, ao me olhar no espelho. Sempre foi maravilhosa. Nunca, nunca, nunca mesmo. Hoje eu olho e falo, meu Deus, eu não enxergava assim. Mas nunca me incomodou. É, eu tive essa mudança, mas foi uma mudança de hábito, de vida, de tudo. Em dois mil e um pouquinho antes da pandemia começar. No ano anterior, dois mil e dezenove. Dezenove. É, que eu tinha uma marca de roupa. Eu lembro, nós, né? É, e assim, tava mandando super bem. A marca tava muito bem. Eu tinha aberto ela, tipo, vamos tentar, que sempre foi meu sonho. Abre ela. E aí, era só varejo. Aí, depois, as marcas queriam começar a revender nas lojas. Aí, eu abri pro atacado. E aí, eu fiquei louca, porque eu fazia tudo sozinha. Paralelamente, né? O que que a gente fez nas maneiras? Adolescidora digital, eu trabalhava como empreendedora em fazer tudo. Eu que fazia a escolha dos desenhos, a escolha do tecido, modelar, tudo, tudo, absolutamente tudo. A fábrica ficava em Niterói e eu morava no Rio. Então, todos os dias eu tinha que ir pra Niterói voltar. Era um caos. Não dá. E só eu acabo adoecendo, porque tudo que eu faço eu não consigo fazer de qualquer jeito. Eu me cobro muito de entregar o melhor que eu posso e que eu consigo. Então, nessa, eu comia o que dava, na hora que dava, só pra matar a minha fome mesmo. Então, eu não me importava com a alimentação, não treinava, não fazia absolutamente nada. A água deu em tomate com um copo d'água. Só trabalhava. Só trabalhava. Só trabalhava. E aí, tinha filho pequeno, enfim, foi muita informação pra minha cabeça. E aí, eu comecei, no nada, a ter uma crise de pânico. Assim, no nada. Ah, eu tinha tido também. E é horrível a sensação. É muito ruim, é muito ruim. Eu nunca tinha tido. É uma angústia. É um negócio que eu não sabia entender em que momento que tinha acontecido. E quando acontece no começo, antes de você diagnosticar, você não sabe nem o que que tá acontecendo. Você só começa a sentir aquele negócio todo. É horrível. Porque eu não tinha motivo pra tá assim. E aí, eu só queria chorar compulsivamente. E aí, eu me assustei. Falei, gente, deve ser estresse. Deve ser estresse. Só que aí, isso começou a ser muito frequente. E aí, eu me assustei. Falei, gente, eu tô tendo a tão famosa crise de pânico. E aí, eu comecei com o Fê. E vem do nada. Assim, eu tô conversando com você. Vem uma vontade incontrolável de chorar. Então, eu me assustei e falei, gente, pera. Aí, o Fernando falou, olha, vamos viajar. Vamos viajar só a gente pra algum lugar na natureza. Ficar sem telefone, sem nada. Aí, foi o que a gente fez. A gente pegou, foi pra um lugar que a gente adora. Pra um risor. Ficamos sem telefone. Desconectamos total de rede social. E aí, foi onde eu comecei a me conectar comigo mesma de novo, sabe? E aí, eu fui entendendo. Poxa, eu não cuido de mim. Eu não, tipo assim, não faço nada que me dá prazer. Eu só trabalho, trabalho, trabalho. Eu me alimento da pior forma possível. E eu tô querendo cobrar o quê do meu corpo? Cê não tá mudando nada de bom pra ele, sabe? Então, foi a hora que me deu um estalo. Que eu falei, eu vou tentar. Antes de tomar remédio, sabe? Procurar alguma ajuda, eu vou tentar por mim mesma. E aí, foi onde eu voltei e falei, o que eu gosto de fazer? Eu sempre gostei muito de luta. Então, eu sempre fiz maitai. Amo, 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 amo. Falei, então, beleza. Eu não vou querer ir pra academia. Eu vou chamar o professor pra vir até minha casa. Já facilita. E queima muita caloria. Queima muita caloria. E é maravilhoso. Eu gosto, eu gosto de coisa de nada, sabe? Que cê não vê ali tanto a hora passar. E aí, foi isso. Aí, eu chamei o professor. E aí, eu acho que uma coisa vai puxar na outra. A partir do momento que você começa a se movimentar, seu corpo também já pede um alimento melhor. É verdade. E aí, foi isso. Aí, eu tirei industrializados da minha alimentação. Tirei fritura, refrigerante, fast food. Tipo assim. Assim, cortei. Não foi nem uma coisa, ah, é... De vez em quando. Ou aos poucos, não, sabe? Eu cortei mal pela raiz. Porque eu não vou tirar tudo que pode estar fazendo mal ao meu corpo. E aí, eu só me alimentava tipo com vegetais, com salada, é... Enfim, tudo que era mais saudável. E aí, tipo assim, eu fui sentindo um benefício tanto interno quanto também a minha aparência mudando muito. É isso que a gente fala. Então, eu emagreci bizarro. Diz que aí, mental. Mental, principalmente. Porque pra mim, foi a mental. Aham. A mudança, a virança de chave foi pela mental. De tipo assim, não dá pra ficar assim. Opa, vamos acordar. E aí, a partir do momento que eu mudei, eu nunca mais tive nenhuma crise. Então, foi o que me fez querer continuar fazendo aquilo. Não foi só pela mudança no espelho. Que legal. Aliás, não foi pela mudança que eu vi no espelho. Aham. Mas quando você veio no espelho, também é de legal, né? É, e aí, eu emagreci muito rápido. Tipo, 10 quilos em dois meses. Foi uma coisa assim, surreal. E as pessoas pensam, ah, às vezes tomou alguma coisa pra ajudar. Gente, não, não. Não, você também tem tendência. Você faz exercício. Você se alimenta bem. Exatamente. Eu já era magra, me alimentando super mal. A partir do momento que eu tirei o que destrói o corpo por dentro. Aí, realmente, tipo assim, emagreci muito e fiquei, tipo, bem seca. E aí, as pessoas sempre relacionam. Aí, você já vai fazer três anos. Não, outra coisa. Aline, eu vi gente falando mal. Falando assim, tá magra demais. Nossa, por muito tempo. Que saco isso. Mas eu ainda recebo. Mas hoje, bem menos do que antes. Na época, eu recebi muito. E isso é um perigo. Tipo, isso é muito perigoso. Faz muito mal pra pessoa. Pra gente, pra distorção de imagem. A gente começa a se enxergar. Tá falando que a pessoa tá falando que a gente é. E não como a gente é de verdade. Então, foi muito perigoso. A minha sorte é que eu tenho uma rede de apoio muito forte. E que sempre me trazia aqui pro chão. Eu falava, para. Você não, você tá linda. Não tá doente. Meus exames super saudáveis. Tipo assim. Sua cabeça saudável. Não, meu colesterol tava horrível antes. Aí, eu comecei a mudar tudo. Colesterol maravilhoso. Todos os exames perfeitos. Só que é isso. As pessoas, elas julgam pelo que elas estão vendo por fora. E não, o corpo em si não quer dizer nada. Que a pessoa não tá saudável que ela tá, sabe? E no seu caso, não é nem só julgando o que tá vendo por fora. Porque você continua uma pessoa perfeita, magra e linda, maravilhosa. Só que como você era um pouco mais gorda, emagreceu. É, é. Só o fato de você ter feito essa transição, as pessoas já começam a te julgar. Como se você tivesse tomado remédio, como se você não tivesse saudável. Sendo que no seu caso, você tá muito mais saudável agora do que você era hoje. E eu acho que assim, remédio, as pessoas tem muita pressa, né? Elas querem entrar ontem o resultado. Então elas, vem com alguma pessoa que conquistou e elas acham que aquilo ali foi remédio. Que é coisa fácil, mas não é. Eu acho que remédio, é, não funciona assim, sabe? Eu acho que é aquele efeito sanfona, assim. Quando você tá tomando, ok, você vai emagrecer. Mas e depois? Você vai ficar escrava disso, sabe? Como eu falei, já tem 3 anos que eu fiz a mudança. E eu acho que eu nunca mais voltei, apesar de eu já tomar uma coca de... Não, você é gostosa de pagar, tem que comer McDonald's, né? A verdade de ter relaxado muito, eu nunca mais voltei. Porque é isso, eu acho que o meu corpo se adaptou às mudanças, à reeducação alimentar. Eu não como mais tanta besteira como eu comia, tão frequente como eu comia. E aí, eu acho que isso é o mais importante. Porque o corpo tem memória, né? Então, pra eu voltar a ser o que eu era, só ser realmente o tal daude e nunca mais, tipo, comer nada, sabe? E eu não vou fazer isso comigo, porque eu sei que eu sofri muito, sabe? A cabeça tá em dia, eu acho que é o que a gente pode dar de melhor pro nosso corpo. Não, e você transparece. Você tá cada dia mais bonita, cara. É uma beleza, uma beleza dela. Ela é perfeita, tá vivo. Mas a beleza dela vem de dentro, cara. Vem dessa maneira que você passa. Obrigada, obrigada. Ó, vamos voltar a falar de BBB. Vamos. Agora é o seguinte, a gente tem uma brincadeira aqui no canal. Que eu já brinquei com o Google, que eu já brinquei com a Trevon e tudo. Chama bomba, é bem live, chama bomba relógio. A gente tem um cronômetro e um minuto pra falar coisas que tem no BBB. Então assim, eu falo o passo pra você, você fala o passo pra mim. No final, a bomba vai se explodir. Quem tiver com a bomba na mão perde, tem que fazer um boom da Lelê. Tô brincando. Tô brincando. Não, quem perdeu só perde mesmo e tá tudo bem. Vamos lá, hein, vamos começar. Você também vai falar o que tem dentro do BBB. É, nós duas temos que falar palavras e coisas que tem dentro do BBB. Eu falo o passo pra vocês, você fala o passo pra mim. Tá? Bora lá, tem que pensar rápido. É, gente. Vamos lá. Câmera. Espelho. Pessoas. Sofá. Piscina. Piso. Bial. Não. Não tem mais. Grama sintética. É sintética? Jacuzzi. Piscina. Dilete. Sauna. Comida. Briga. Estalecas. Panela. Briguada. Pedradão. Não. Já tá acabando aqui. Ai, meu Deus, peraí, peraí. Isso é pouco. É... Ah, caramba. Ah, caramba. Meu Deus, caramba. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Festa. Festa. Não é uma coisa, não é uma pedra. Paredal. É... Bebida. Ai, comida você já falou. Gerradeira. Banda. Ai. Meu Deus, frio. É muito frio dentro da casa. Ah, 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 ah. Gente, olha aí, revelações do BBB. Vocês saem muito bem, Lidora. Pra encerrar, o quadro mais famoso do canal. É um quadro muito... É tudo colado. Um quadro muito original, que se chama de Frente com a Manu. É papo, ping-pong, rapidinho. Gente, eu não consigo pensar rápido. Depois eu vou assistir o vídeo e falar, ai, por que que eu falei isso? Você deve ter falado aquilo, mas vamos lá. Acabou de acontecer com a gente. É. Nossa, Manu, tô lembrando de tanta coisa. É, é, é isso que vai. A gente tem um delay aqui no cérebro. O dia mais feliz da sua vida? Nascimento do meu filho. Ah, eu acho que o Pê falou a mesma coisa. Como? Ser mãe é? Ai, nossa. Uma responsabilidade imensa de formar o caráter de um ser humano. Principalmente um homem em uma sociedade machista. Então, inclusive, tô lendo um livro agora de como criar um filho feminista. Então, tipo, eu acho que é uma responsabilidade imensa. E também é aquela coisa, né? A culpa diária. Que a gente culpou por tudo. Ai. Acha que não tá fazendo o suficiente, mas a verdade é que a gente faz o máximo que a gente pode. E eu não tenho dúvida que todas as mães são assim. Você tem isso, né? Todas nós. Tá vendo? Você cai do outro lado. Dá. E o possível pra o melhor pra criança, assim. Ai, o Luca, eu vou combinar até cada dia mais vivo. Ele é muito fofo. Aline, uma palavra que define Aline Gottschalk? Eu acho que é persistência. Eu sou muito persistente, assim, sabe? Em tudo que eu quero. É... Não tem nada que tire isso de mim, sabe? Eu sou muito, muito persistente em tudo, em todos os aspectos da minha vida. Eu acho que isso te torna tão inspiradora. É. Porque, assim, você tem sucesso em muita coisa que você faz. E o sucesso, ele não vem à toa. O sucesso vem quando você não desiste, quando você batalha, quando... Porque desafios sempre vai ter. Sim. Mas tem que passar por cima do desafio, né? É, eu acho que isso. É não desistir. Eu nunca desisti. Por mais que eu... Nossa, assim, minha história é tão... Eu nunca compartilhei das coisas que eu já passei, porque eu nunca quis me vitimizar, sabe? Mas... Nossa, eu já passei por cada situação, cada não, que era pra, tipo assim, eu ter desistido. Você pensa em mim, é? Beleza, não é pra mim, sabe? Aí eles não falavam, não. Um dia, um dia eu vou olhar e vou falar assim, valeu a pena. E esses dias estão chegando, sabe? E aí o sonho vai aumentando também. E a gente vai persistindo neles, porque vai aumentando. E eu acho que é isso, o prazer da vida. Que linda, inspiração total. Tá aqui no canal também, cara. É difícil pra caramba você começar as coisas sozinha. Aí quando vem uma maravilhosa dessa assim no canal, eu acho que cara, vale a pena. Uma música. Nossa, que difícil. Eu vou falar de janeiro a janeiro do Nano Reis, porque foi a música quando o Luca nasceu. Então é uma música muito marcante, que sempre que toca, assim, me faz viver o momento de novo do parto, sabe? Então é uma música que marcou muito pra gente, eu e o Fê, assim, a gente sempre chora. Então é essa música. Se eu não me engano, eu não posso estar maluco também. Mas eu acho que o Fê também... Também falou isso. Pode ser que ele também tenha falado essa música. Também falou isso. E foi a sintonia. Uma comida. Então, eu gostava muito de carne, gente. Mas eu parei de comer carne. Certo? Deve ter uns seis meses. É, mas eu era assim. Qualquer entrevista minha deve ser tipo churrasco. Eu amava carne. E carne tipo sangrando, assim. E aí do nada eu parei de comer carne. Então hoje, pra mim, eu acho que a comida que eu mais gosto, que me restringiu muito, acho que é uma comida japonesa, um estraganofo de frango, sabe? Ai, arrasou. Não, só japonês. Eu comeria japonês todo dia. Todo dia. Todo dia. Não, quando o Fernandes fala, vamos pedir alguma coisa. Vamos japonês. Eu comeria japonês. Ai, eu fico doida. Eu vou falar japonês. E aí fala, ah não, japonês de novo, não. Ai, eu também. Por que não? Todo dia, gente. Vai comer. Uma viagem. Vocês são tantas. Maldivas. Maldivas. Eu acho que Maldivas foi uma viagem. É a realização de um sonho. Meu e do Fê. Ai, meu sonho também. Muito especial, porque foi a comemoração de 5 anos de casado com meus 30 anos. Então, foi bem marcante. Foi maravilhosa. A viagem, assim, incrível, incrível. Chega a doer os olhos, assim, de tanta beleza natural. Você fala, nossa, é um lugar mágico. Sabe que a única mulher que eu sonho em conhecer que eu ainda não fui. Nossa, barra, assim. Quero muito. Eu não vou agora na Lange Mel, que a gente vai para o Havaí, mas um dia, talvez eu vou ter um bolo de casado. Nossa, barra, meu Deus. Fica a dica. Aline, beleza é? Beleza é você se aceitar. Você se aceitar assim como você é. Eu acho que a beleza é a única, assim. Eu vejo que hoje acontece muito movimento de queremos ser como uma outra pessoa, uma famosa, enfim. E aí a gente acaba esquecendo que a nossa beleza é a única, não é? É verdade. E é o nosso único diferencial, né? É, exatamente. Não tem um padrão só, sabe? Eu acho que a gente tem que quebrar isso de ter só um tipo de beleza. Todos os tipos de beleza estão incríveis. Super lindo, né? É isso. É verdade. É... O mico. O mico, gente. Nossa, tanto. Eu ia falar, você tem cara de que paga muito o mico. Ai, eu não falo inglês, né? Eu tô até fazendo aula agora. Boa. Porque eu falei até o final do ano. Porque ela é persistente. Isso aí. Até o final do ano eu quero tá falando inglês. E aí eu tava agora em Miami, e aí o Ber falou alguma coisa, tipo, qual a linha do... a companhia aérea, Airline, alguma coisa. Aí, ué, eu sou a Aline. Juro, gente. E aí o meu amigo tava comigo, ele tipo assim, ele passava mal de ele. Ele não tá falando qual é seu nome. Tipo assim, tá tranquilo. Aí eu falo, ai meu Deus, que saco. Calma, a senhora vai chegar. Ainda vou chegar. Não, eu pensei que já vai conseguir. O maior sonho que você já realizou? Ah, eu acho que construir uma família sólida, verdadeira, real. Porque isso, igual eu falei, você não pode comprar com dinheiro nenhum no mundo. Então eu me sinto muito abençoada de hoje ter conseguido construir uma família que é muito concreta e sabe que tem raízes. Então eu acho que isso é o meu maior presente. E você passa isso, meu parabéns. Sua família é muito linda. E tem vocês três. E tem você e o Fê. E sua mãe vem de vez em quando. Aquela coisa boa de ficar todos juntos. Nossa, é. Eles ajudam super. Porque a gente não tem rede de apoio aqui em São Paulo. Nem eu sou daqui, nem o Fê, né? Então a gente tem que ser muito parceiro pra tentar encaixar a agenda. E ele grabe, eu fico e vice-versa. Quando eu tenho que viajar ou gravar, ele fica. E a gente tem ali a ajuda das avós. Porque nem sempre também elas podem vir. Mas a gente recorre. Ah, pelo amor de Deus, vem. Elas vêm e super ajudam. O Luquinha também tem uma ótima relação com os avós. Ele é apaixonado. Ah, é muito bem. Então, tipo, é muito gostoso, sabe? Ter isso em família. Família tudo de bom. É. E um sonho que você quer realizar. Não vou te falar inglês. Não, então. Eu quero muito ser reconhecida internacionalmente pelo trabalho do fashion que eu venho construindo de imagem, assim. Então, a gente tem como objetivo morar fora uma temporada. Então, eu quero muito trabalhar isso lá fora, assim, sabe? Porque aqui, graças a Deus, eu conquistei já muita coisa que é uma amediata. Então, a gente, como eu falei, vai aumentando os sonhos, vai crescendo eles. Então, acho que ter o reconhecimento de marcas de fora pra mim, hoje, é o meu objetivo, assim. Meu amor, o mundo vai ficar pequeno pra você. Essa mulher vai chegar lá nos Estados Unidos para o vídeo. Semana que vem tem Paris Fashion Week. Ah, que lindo. Surpresas virão. Você vai? Vou fazer. Ela merece. Ela merece. Fiquem de olho, engajem, porque é muito importante. Ai, ó, eu vou começar todas. Eu não posso falar, mas que dia que vai sair o vídeo? Ah, mas sai mais pra frente. Ah, então você já precisa ter acompanhado. É um baita passo, assim, sabe? Que tá acontecendo nesse momento e que eu acho que é o primeiro aí de muitos pra conseguir alcançar. Que alegria, meu amor. Você vai fazer o que você quiser. Obrigada. Obrigada pra você. Por ter vindo aqui no canal. Foi difícil. Cara, a vida não vai dar muito corrida. Mas ela veio. Se você é fã da Aline, curte esse vídeo. Comenta pra caramba. Compartilha, botou no mundo. Manda pros amigos. Se inscreve no canal. Segue ela no Instagram. Se você ainda não tá seguindo, fala esse Instagram pra galera. G-O-T-E-S-C-H-A-L-G. Ai, maravilhosa, gente. G-O-T-E-S-C-H-A-L-G, gente. É, eu não sei de tão falar. G-O-T-E-S-C-H-A-L-G, gente. É, eu não sei de tão falar. G-O-T-E-S-C-H-A-L-G. Não é tão difícil, vai. Não, não. Eu acho que quando as pessoas lêem, elas falam, ai meu Deus, como se fala? Mas depois você aprende, G-O-T-E-S-C-H-A-L-G. Às vezes é com Luca. G-O-T-E-S-C-H-A-L-G. G-O-T-E-S-C-H-A-L-G. G-O-T-E-S-C-H-A-L. G-O-T-T-E-S-C-H-A-L. G-O-T-E-S-C-H-A-L. G-O-T-E-S-H-A-L-G, tchau, galera!